Fala aí galera, eu sou Dani Fontenelle e esse é o meu canal! Hoje eu quero falar sobre os 5 pilares do sucesso, baseado no livro de Caio Carneiro Um livro que eu fiquei encantadíssima e recomendo a leitura, que é o livro Seja F*** E uma coisa que me encantou muito, que tem tudo a ver até com o meu canal, que é o Ligue o Danisso Onde, não sei se vocês repararam, que o D é um sinal E quando eu li isso no livro do Caio Carneiro, eu fiquei muito encantada e resolvi gravar esse vídeo pra vocês Os 5 pilares, ele divide nos 5 dedos da mão Vamos começar! O polegar, ele representa como o otimismo, a positividade Quando alguém pergunta ou passa pela gente, e aí Dória, tá tudo ok, tá tudo certo? E você mostra esse dedo, é sinal de que tá ok, tá legal, tá maneiro, tá tudo certo, tá tudo em cima Já esse dedo, o dedo indicador, ele ó, aponta, ele significa visão, a direção Quando você aponta pra um lugar, e você foca naquele lugar, e você vai até aquele lugar Então esse dedo simboliza a direção, a visão Já esse dedo, considerado o dedo feio Desde criança a gente ouve isso, que ó, quando você dá esse dedo pra alguém, é o auge da má educação Você é mal educado, você tá mandando aquela pessoa pra aquele lugar Então vamos desmistificar isso O dedo médio, ele é considerado como o dedo da atitude, da execução Se você levanta esse dedo, é porque você tem muita atitude É porque você sabe o que você quer dizer Às vezes incomoda, incomoda Mas ele é representado como o dedo da execução, da atitude Então se você tem atitude, você quer mandar alguém pra aquele lugar Você levanta esse dedo que a pessoa vai entender o recado Esse dedo simboliza os nossos valores, o que a gente acredita É o compromisso com a gente mesmo, quem a gente é Então o dedo anelar, ele é conhecido como o dedo do compromisso, dos valores E o dedo mínimo ou o dedo mindinho Quem nunca, quando tava brincando, queria fazer as fases com alguém E entrelaçava esse dedo com o dedo da pessoa, simbolizando a paz O dedo mínimo, ele é considerado como o dedo do controle emocional O dedo dos detalhes Então, são os cinco dedos que eu achei incrível como o Caio Carneiro dividiu Que é o dedo da positividade, dedo da visão, dedo da execução, da atitude Dedo do compromisso e dedo dos detalhes, o controle emocional E por que o símbolo do canal é isso aqui? Ele tem uma atitude, ele representa uma atitude Se você faz isso pra alguém, você tá mandando uma mensagem Assim como você tá mandando o dedo do meio pra alguém O dedo feio pra alguém Então é uma atitude Só que nesse símbolo a gente utiliza todos os dedos da mão Para que ele faça sentido Como símbolo e também como representatividade desse canal aqui Que é um canal cheio de atitude Cheio de valor, cheio de positividade Cheio de visão, cheio de detalhes, cheio de controle emocional Cheio de busca de si, de autoconhecimento E é isso que eu quero levar pra você Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado Recomendo a leitura do livro Seja Foda Do Caio Carneiro Onde tem vários outros conteúdos super legais Que você vai se interessar E eu achei incrível essa divisão dos cinco dedos E a representação do meu canal é esse aqui Tipo, ligue o b**** Ligue o dane-se E vai ser feliz Esse foi o vídeo de hoje Eu espero vocês Se inscreve aqui no canal Não esquece de ativar o sininho Para receber todas as notificações De quando eu postar novos vídeos Lembrando que toda quarta-feira Tem vídeo novo no canal Ligue o dane-se Se inscreva lá no Youtube E eu te espero no próximo vídeo Beijo! Tchau! 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 Tchau, tchau.